O que você acha de tudo isso, Sakamoto? Dia 20 de outubro, está tudo pronto para encerrar a CPI? Olha, Fabiola, eu concordo com o Joel que tudo que começa tem que terminar alguma hora. 20 de outubro fica até mais próximo do prazo regulamentar mesmo. A CPI teve 90 dias, prorrogada mais 90. Isso iria até o começo de novembro. Tem meio que uma margem de segurança para que se der algum problema, se alguma coisa relacionada a alguma das investigações novas da Prevent Senior ou no financiamento das fake news acabar avançando, eles podem também prorrogar mais uma vez, mas o prazo já está mais ou menos apertado, porque no começo de novembro eles teriam que entregar o relatório final. Agora, por mais que eu acho que a CPI fez... O trabalho da CPI já foi muito importante, como a gente já tinha adiantado, mais do que efetivamente a questão de punição, que agora é uma outra novela, que vai depender da Procuradoria-Geral da República, da Câmara dos Deputados, do Ministério Federal, da Justiça. O que acontece é que eles já forçaram, forçaram o Brasil a comprar mais vacina, forçaram o presidente da República a andar um pouco mais na linha, quem vê ele fazendo as aberrações, acha que nada mudou, mas não. Foi forçado ele a assumir algumas das políticas, mesmo a questão das vacinas, a questão da logística, tudo isso, a CPI está em cima, então acabou pressionando o governo Bolsonaro a atuar mais de acordo com as regras. Só que, dito isso, eu acho que o depoimento de ontem foi inútil, porque o Hang já tinha falado alguma coisa, aquela coisa, ah, ele assumiu que a mãe morreu de Covid, tinha um vídeo dele falando isso já, que a mãe dele tinha morrido de Covid, ele já tinha assumido isso, tinha documentos já, trocas. Eu acho que o ganho que se tem dessas uma, duas, três declarações que ele assume em alguma coisa, ele é muito pequeno em comparação ao negacionismo que foi bombado por uma figura pública e midiática, como ele, na CPI. É isso que tem que ser balanceado. O ganho de trazer, Luciano Hang, é juízo público de expor uma figura como essa, dar um palanque, um megafone público, político e gratuito para uma figura como essa? Eu acho que não, e a sociedade como um todo ficou no negativo ontem. Mas a gente entende que os senadores da CPI têm que falar que não, está funcionando, está dando tudo certo. Mas depois de uma grande bomba, como foi o depoimento da advogada Prevent Senior, o depoimento do Luciano Hang sempre é um banho de água fria.